Sim, Dudu, sempre que a gente fala desse tipo de assunto, projetos que incentivam a leitura, a gente fica bem contente, a gente já está aqui na biblioteca municipal, onde acontece a banca, fica aqui pertinho do Palácio Anchieta. Quem quiser pode chegar aqui para poder fazer essas trocas. A gente percebe que vários títulos já estão expostos aqui, tem títulos de autores renomados, como Drauzio Varela, tem também alguns títulos de literatura estrangeira, tem até algumas publicações de autores capixabas aqui também, para o pessoal poder participar. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o Luciano Gagno, que é secretário de Cultura aqui de Vitória. Secretário, a banca já acontece há algum tempo, mas essa é a primeira edição de 2023, né? Bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos os estúdios de casa também. Primeiro, Gabriel, é importante a gente ressaltar que o incentivo à literatura e à leitura é uma das principais políticas que a gestão Pasolini tem como prioridade na cultura, por entender a importância que o livro tem para a vida das pessoas. E esse ano é a primeira edição. É uma política que já vem acontecendo há algum tempo, mas esse ano é a primeira edição. e toda semana, a última semana de cada mês, a gente vai estar realizando de 8h30 às 16h30, às 4h30, essa possibilidade de trazer as pessoas para a biblioteca, estimular a leitura e estimular também o próprio conhecimento desse espaço público, né? Que muitos ainda não conhecem. É isso que eu ia falar. Fica ainda o convite para o pessoal poder vir aqui e conhecer a biblioteca. Tudo muito bem organizado por aqui, tá, Dudu? Como o secretário disse, essa é a primeira semana em que a ação está sendo realizada neste ano, mas ela vai acontecer sempre nas últimas semanas de cada mês. Pode só reforçar o horário para o pessoal de casa, secretário? O horário, Gabriel, é de 8h30 da manhã até as 16h30 da tarde, às 4h30 da tarde. Perfeito. Conta para a gente agora como é que funciona. O pessoal traz um livro de casa e faz a troca? É simples assim? Não tem que pagar nada? Exatamente. Não tem que pagar nada. Apenas trazer um livro em bom estado de conservação e um livro que não seja apostila, revista, né? Nada disso. Um livro da literatura brasileira ou estrangeira e até alguns títulos capixabos aí, como você bem mencionou, e para criança também, né? É isso mesmo. Isso que eu ia falar, olha, a gente vê que tem alguns livros que são destinados para adultos, né? Que vão despertar mais o interesse de adultos, mas aqui a gente percebe também, olha, muitas publicações infantis, tá? Tem livrinhos, tem também aqui, olha, alguns gibis, olha. Quem nunca leu um quadrinho desses aqui, né? Da Turma da Mônica, olha, tudo em excelente estado de conservação. Vale lembrar que a ideia é fazer a troca de livros usados, mas aqui tem até alguns livros que, olha, nem saíram da embalagem ainda. Então, a pessoa vai pegar um livro novinho para levar para casa. Eu vou só reforçar aqui, Dudu, que o secretário falou que tem algumas especificações, né? Não são aceitos livros didáticos, apostilas, revistas, cópias, aqueles cadernos, né? Aquelas folhas chamex encadernadas, né? Essas publicações, elas não são aceitas para troca. Além disso, a publicação tem que estar legível, não pode estar rasurada, não pode estar sem capa. Enfim, tem que ter um estado mínimo de conservação, né, secretário? Exatamente. Tem que observar isso daí para a gente poder garantir a igualdade de acesso, uma boa leitura para todo mundo. Exatamente. Olha, a gente falou aqui de vários títulos, Dudu, que estão expostos aqui, mas o pessoal, ao longo da semana, pode encontrar já outras publicações, porque a ideia é exatamente fazer a troca, né, secretário? Exatamente. Tem alguns livros que não estão expostos e também durante, com o passar aí do tempo, esse mostruário aí vai se modificando, porque vão chegando novos títulos e outros vão saindo, né? Então tá certo, Dudu. Olha, começa hoje, durante toda a semana, as publicações vão ficar expostas aqui na Biblioteca Municipal, que fica no centro de Vitória, próximo ao Palácio Anchieta. O pessoal vai trazer o livrinho de casa aí, que esteja com um bom estado de conservação e vai trocar por uma publicação que esteja sendo oferecida aqui na Biblioteca. Acontece durante toda essa semana, das oito e meia da manhã às quatro e meia da tarde. Muito obrigado pela conversa, tá, secretário? É com você, Dudu. Obrigado, obrigado, Gabriel, pela participação sempre ao vivo do Espírito Santo no ar.